Estudo Bíblico 14 A mudança dos 10 mandamentos Um grande filósofo nos ajuda a entender o estudo de hoje Platão, em A República, nos fala sobre o mito magnífico A narrativa reforça o desejo do povo a aceitar sua condição social, seja ela qual for O mito era este Quando Deus criou os seres humanos, criou uns com ouro por dentro Alguns com prata e outros com bronze Aqueles que tinham ouro por dentro deveriam ser os guardiões O mais elevado nível político e social da nação Os que tinham prata seriam os auxiliares Finalmente, os de bronze seriam a classe mais baixa Se o povo acreditasse nesse mito, ele disse Estaria satisfeito com sua situação na vida, qualquer que fosse ela Porque era ordenado por Deus E alguém lhe perguntou Você conhece alguma forma de fazê-los acreditar nisso? A resposta de Platão foi uma das mais assustadoras e reveladoras em toda a literatura antiga Não na primeira geração, disse ele Mas você pode ter sucesso na segunda e nas gerações posteriores Dê tempo suficiente a qualquer mentira ou mito E um dia o povo vai acreditar nelas Quais são os costumes ou práticas que muitos acreditam que são verdades, mas não são? Hoje vamos estudar a lei de Deus e as mudanças que foram efetuadas pelo homem no decorrer da história Os dez mandamentos estão relatados em Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17 O primeiro mandamento é Não terás outros deuses diante de mim O segundo mandamento proíbe fazer imagens Prostrar-se diante delas e adorá-las O terceiro é uma recomendação para não tomarmos o nome de Deus em vão O quarto mandamento requer a observância do sétimo dia O sábado como o dia do Senhor Estes quatro mandamentos referem-se ao relacionamento do homem com Deus Os seis últimos mandamentos tratam do relacionamento do homem com o seu semelhante O quinto mandamento Honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra Que o Senhor teu Deus te dá O sexto não matarás O sétimo não adulterarás O oitavo não furtarás O nono não dirás falso testemunho contra o teu próximo E por fim, o décimo mandamento Não cobiçarás a casa do teu próximo Não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento Nem coisa alguma que pertença ao teu próximo A Bíblia afirma em Êxodo, capítulo 31, verso 18 E, tendo acabado de falar com ele no monte Sinai Deu a Moisés as duas tábuas do testemunho Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus A função dos dez mandamentos é apresentada em Gálapas, capítulo 3, verso 24 De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo Afim de que fôssemos justificados por fé Romanos, capítulo 3, verso 20, afirma Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado A lei revela o pecado, mas não tem poder para nos salvar Visto que sua função é condenar aqueles que permanecem no pecado Quando o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores E vamos a Cristo, recebemos uma nova vida Podemos ver a importância da obediência aos mandamentos de Deus na vida de Cristo Em João, capítulo 15, verso 10 Lemos as palavras de Jesus Em toda sua vida terrestre, Jesus viveu em conformidade com a vontade do Pai Expressa nos dez mandamentos Jesus não aprova a ideia de mudanças dos seus mandamentos Em Mateus, capítulo 5, verso 17 Encontramos as palavras de Jesus Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas Não vim para revogar Vim para cumprir Eclesiastes, capítulo 3, verso 14 Diz que Daniel, que viveu 600 anos antes de Cristo Recebeu uma revelação de Deus Sobre a mudança dos dez mandamentos Ele declara no capítulo 7, verso 25 E capítulo 8, verso 12 Que a verdade da palavra de Deus Seria jogada por terra E que Satanás criaria um sistema religioso Que proferiria palavras contra o Altíssimo Magoaria os filhos do Altíssimo E cuidaria em mudar os tempos e a lei E os santos estariam nas mãos desse poder Por 1260 anos Esse período dos 1260 anos Iniciou em 538 E terminou no ano de 1798 Quando Roma perdeu o controle político e religioso O poder de Roma também estava ativo Nos dias do apóstolo Paulo Na ocasião em que escreveu Aos cristãos de Roma Declarou Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira Adorando e servindo a criatura Em lugar do Criador O qual é bendito eternamente Romanos capítulo 1, verso 25 Hoje encontramos duas versões dos dez mandamentos A primeira, a original Escrita pelo dedo de Deus Em duas tábuas de pedra Está relatada Em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17 Quanto aos mandamentos criados Modificados pelos homens Jesus comentou sobre a prática Do homem deixar os mandamentos de Deus Para seguir os mandamentos criados Pelo próprio homem Marcos capítulo 7, versos 6 a 9 E o verso 13 Disse Jesus Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas Como está escrito Esse povo honra-me com lábios Mas o seu coração está longe de mim E em vão me adoram Ensinando doutrinas Que são preceitos de homens Negligenciando o mandamento de Deus Guardais a tradição dos homens E disse-lhes ainda Jeitosamente Rejeitais o preceito de Deus Para guardardes A vossa própria tradição E fazeis Muitas outras coisas Semelhantes Os mandamentos de Deus São princípios eternos E aplicáveis a todos os seres humanos Em todos os tempos O sábio Salomão em Provérbios Capítulo 14, verso 12 Diz Há caminho que ao homem parece direito Mas ao fim dá em caminhos de morte Diante dos ensinamentos que vimos hoje Sobre os dez mandamentos A lei de Deus Deus diz Filho meu Se aceitares as minhas palavras E esconderes contigo os meus mandamentos Então entenderás o temor do Senhor E acharás o conhecimento de Deus Aquoi que se conhece no т Emigio? Obrigado! A CIDADE NO BRASIL